aqui acabou, aqui acabou aqui é NPC, Aguinaldo se você não voltar tudo pra Austrália e liberar pra mim aqui é NPC caralho, Liminha falando grosso com a Aguinaldo, você não é? ameaçou? Ah, eu vou perder o jogo, mas agora não vai que? tá falando se ferrou pronto, Liminha agora, Liminha cartinha pra nós dois Liminha eu tô chegando pra acabar com essa palhaçada entendeu, Liminha? Agora tá contigo aí, velho, não tem muito o que fazer aí, ó, aí você mandou daqui a pouco, Liminha vai ter troca a Aguinaldo está fudido e se o Art não fez troca, ele não tem onde fazer, meu Deus meu Deus meu Deus eu deixei aí eu quito eu quero que eu faça o que? todo mundo me ataca, todo mundo me ataca o jogo já tá aí, as dadas estão dados a Ásia pode ganhar aí, parabéns tem que pagar mais pra Gro lá, velho é, peso você joga em Shupax eu fico jogando no Chrome aqui Shupax 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 vou jogar em Race falou Shupax 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 Ai, caramba Tham Obrigado.